O PCdoB é um partido imprescindível à política política. E muito importante na luta que nós travamos pelo direito da população, pelo direito dos trabalhadores, pelo direito do povo. Na luta que travamos pelo Estado Democrático de Direito, na luta pela soberania. Para nós tem sido sempre uma honra, um prazer caminharmos ao lado de vocês. E tenho certeza que continuaremos assim por muito tempo, unidos pelas mesmas causas, pelos mesmos propósitos, defender o Brasil e o povo brasileiro. Parabéns, parabéns pelos 99 anos de existência e luta. E eu espero que mais 99 anos venham pela frente. Um grande abraço a todos vocês.